Você já experimentou desenhar num avião? Eu aproveitei o voo de Boa Vista pra Brasília pra praticar um pouco de desenho. Desenhar voando não é fácil porque além do avião estar se mexendo o tempo todo, eu tinha pouco espaço e pouco tempo. Até porque eu tava com fome e não ia perder o serviço de bordo, né? Eu fiz direto na caneta pra não perder tempo e a minha abordagem foi pegar a cadeira da frente e desenhar ela como referência. A partir dela eu fiz todo o resto. Num desenho sem esboço assim é fácil a proporção ficar estranha. Cuidado com isso. Me siga pra mais viagens desenhadas.